Meter o cacete e pegar na pistola Hummm Fala aí galera, beleza, tô aqui No Battlefield Eu ia falar Battlefield No Battlefield Hardline Eu já tô aqui, ó, com a minha arminha Com camuflagensinha, ó, que bonitinha Minha camuflagensinha, e vamos lá Pô, vamos lá, eu sou no bom, ainda tô level 4 Joguei bem pouco, extremamente pouco Basicamente, quase nem joguei Como é que eu vou... Caramba Já entendi Oh, 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 oh Ah cara, tá meu amiguinho, me assustou Peguei a pokebola, maldito Aí, ela tá voltando O que que tem aqui embaixo? Aqui tem uma arminha Tem um policial no chão já, ó Ó o maldito lá O cara tá lá no fundo Ele tá indo nascer, como se não houvesse amanhã Vamos atrás dele Não, não, não Não, não, não Desce ali, mata Ajuda 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 aqui Ah, malditos Caramba Ah, não, eu vou caçar isso aí por agora Andei que eu sei que ele tá Não, eu vou caçar Obrigado, cara Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Tá aqui Dá-me adquirir Eu dei meu amor pra ele e ele fazia isso comigo Que triste O cara não me deu medkit Foi a maior sacanagem que eu nem podia ter feito Ah, tu reviveu o cara Tu dá medkit É claro Não É claro Não Posso fazer o que? Andai, olha aqui Vai cair o Orbit Perfect Bricks Cara, eu tenho que parar de jogar dentro do Calfordante, eu acho Não sei, hein Não sei Mas vamos lá Tô quanto Zero barão Bara Zero Barra um Que triste Eu sei que eu quero caçar aquele sniper maldito que me matou Eu sei onde é aquele sniper Tá ali, ó Ó Pronto, se lida Pronto Se lida Oh, pacote médico Não é pra mim, não Seu maldito Tudo bem, tudo bem Vamos procurar o maldito por aqui Tem, tem gente aqui que eu sei Olha, olha aqui Toma, 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 toma Ui Uou, double kill, double kill Lindo Lindo E o meu ping só tá de 400 Coisa normal Bricks, não é normal não Mas é legal jogar com esse gringo Eu acho Não sei O que tu tá fazendo, cara? Tá fazendo macumba? Pode fazer macumba Também Pare de fazer macumba Isso que dá pra fazer macumba Sai pulando Feito louco Maldito Vamos lá Vamos vir por cima aqui, ó Ah, não dá Caramba Meu Deus Que que é isso? Vamos lá Cara, olha essa moto Estentação pura Vou dar uma foto pra ela Nossa Não dá pra empinar com ela Sério? Não dá sim Meu Deus Não, não Não, não, não Ok Opa, tô voltando, tô voltando, tô voltando Jogo? Tu que manda Vamos ver aqui se dá pra subir ali Meu Deus É agora aí? É agora Acho que não, né Vamos que não caí da moto Tá, vamos sair daqui Vamos caçar os malditos Ah Agora eles estão na Ah Não me liguei Então faz sentido agora ter uma motinha Vamos lá, motinha Ó Vamos lá Aqui, ó Peraí, peraí, peraí Eu vou fazer barulho Nossa Agora vamos lá Vou pela outra ponte pra ninguém me ver Até que já sou simples, né? Cara, essa moto tá bonita Sério mesmo Deus do céu, que motinha bonita Parabéns Quantos moditos também tá Eu entro lá que a bossa aqui E nem sei onde é que eu fui Aliás Tá aí Pra dominar Dominar Meu Deus Ah Me assustou, hein Me assustou Minha motinha aqui, ó, tá Opa Eu não tenho pacote Nossa, sério Olha só essa moto Vigilanza Eu não vou parar de olhar ela Porque ela tá muito bonita Gostei Gostei E olha que eu não sou muito fã de moto não, hein Mas gostei dela Ih, mataram meu amigo aqui Olha ali, olha ali, olha ali Não deixei de me ver É, cara Tu não me viu, né? Tu não me viu Porque ele vai morrer Olha os outros Oh, oh E aí, cara Ah, não Toma 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 pistolada, velho Toma uma pistolada, linda Gostou da pistolada, é? Que bobinho Fica pegando a pistola Sem motivo Vou pegar aqui A motinha tá quanto? Oito barrom Ó, tô indo bem, tô indo bem Tô indo bem Aqui, ó, pra comemorar Vamos lá aqui abaixo pra lá Uhul Olhando pro lado, hein Vamos ver Onde é que isso devem estar agora? Eles não tem onde dominar Vamos ver no mapa onde seria o respawn deles Vai Nossa Ah, tem um, tem um cara comigo Entra aqui, cara Entra aqui Partiu, partiu, partiu Empinando Não, não, não vai empinando Eles tão pra cá Ô, dá licença, dá licença Tá escutando samba, cara? Tá escutando o que ali nesse carro aí? Tá, não é pra cá o respawn deles Meu, Deus do céu Onde eles foram parar o outro time? Vamos rampar aqui Uhul Nossa Ah, eles tão pegando C Aqui, ó Like a boss Primeira pessoa chegando a C Nossa É, é Opa, opa, opa Toma dos meus amigos Mas enfia essa arma E aí é do Spider-Man Viu? Ela vai... Não A pessoa sabe quando se fodeu Quando ela vê um laserzinho Saindo do chão E aí esse laserzinho Faz uma mina explodir Aí tu grita Uhul Fudeu Vamos lá Vamos lá Eu perdi a minha... Ah não, eu quero minha moto Minha moto Ali, minha moto tá aqui? Eu não sei onde é que tá minha moto Que triste Perdi uma moto Vou ter que matar mais um sniper pra achar ela Eu acho Não sei Eu sei que tem aqueles... O sniper tá lá no fundo Que nem antes E aqui a manha é... É dar a voltinha Dar a voltinha por aqui, ó Fez uma... Olha ali, o cara plantou uma mina Safado Fica plantando a namorada dele aí no chão Entendeu? Plantou uma mina Nossa Essa é a força de amizade Essa é a força de amizade que eu sei E aí cara, tudo bem? Uhul, desculpa cara Morreu Acabei com o suspeito arrumado Tem alguém aqui? Eu vi uma onda de Yuvi vindo daqui E eu acho que tem presença de inimiguinhos aqui Vamos ver Ô cara Quem fechou essa porta aqui, mano? Pô Vou meter o cacete em vocês Meteu o cacete Pegar na pistola Hum Nossa Ok Irei parar com essas piadinhas Opa, opa, opa Opa Tem tiros aqui pra trás Olha ali Tem tiros Anda Meu Deus Que custo empurrar isso daí Acho que nada, hein Ih, já tá terminando a partida Tá aqui caindo muito rápido os pontinhos deles Ó Matei nove e morri dois Já tá terminando E eu não acho ninguém Isso que é o chato Nossa Pera, não precisava ter feito O cara tá com o carro tunado aí Não precisava ter feito isso com o trem, cara O trem O trem Tudo bem Ai, terminou a partida Nem matei muito Nove barra dois Bom Eu não achei ninguém Mas brinquei com a motinha Bom, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueça de deixar aquele like Aquele favor E se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E até mais Tchau Tchau Música